Olá, bem-vindo a mais uma edição do jornal Causa Operária, seu semanário nacional impresso. O Jornal do Partido da Causa Operária e aqui na COATV você acompanha a sua revista semanal, seu guia de leitura da edição dessa semana. Jornal Causa Operária número 1181. Estamos aí com o destaque da semana. A gente já mostra a capa para você no detalhe, mas antes pedi para você ficar ligado no nosso jornal fazendo a sua assinatura. Você pode acessar jornalcausoperária.com.br e assinar a versão digital do site da nossa edição impressa. Está aí no GC, jornalcausoperária.com.br. Não precisa do www. Lá você tem acesso, e a gente mostra para você a capa do site, Lá você tem acesso ao conteúdo de toda a edição impressa, conteúdo elaborado exclusivamente para o Jornal Causa Operária, com matérias de cultura, matérias internacionais, análises, o conteúdo mais aprofundado da análise da situação política nacional e internacional. Você vai encontrar toda semana atualizado lá para você, também com a versão do jornal diagramado, como se você tivesse a edição impressa nas suas mãos e com um detalhe exclusivo para o nosso site, exclusivo para os nossos assinantes, que é o acesso ao acervo histórico do jornal Causa Operária. Você vai ver aí todas as edições, jornal que já está circulando há 43 anos, é o mais antigo e tradicional órgão da esquerda operária no nosso país, em circulação e em atividade até hoje. Então, acesse jornalcausoperária.com.br e em breve já vamos anunciar aqui que o nosso jornal estará retomando aí o sistema de assinaturas impressas. Daqui a pouquinho, daqui a pouco tempo, a gente vai ter novidades aí para você também receber a sua edição impressa em casa, ter acesso ao conteúdo do Semanário Nacional Operário e Socialista do Partido da Causa Operária. Vamos à edição dessa semana? Jornal 1181, Contra a Fome e a Miséria, Fora Bolsonaro. O destaque da semana é justamente o problema da crescente inflação no nosso país, o preço dos alimentos puxando a alta, estimada da maneira mais conservadora, em mais de 10% ao ano. Essa é a previsão e o destaque da edição dessa semana. Vamos falar sobre o conteúdo, mas vamos mostrar também o que mais tem na nossa edição. No Jornal Causa Operária da Semana, você encontra aí na segunda dobra do jornal, os destaques dessa edição. Análise, vamos dar uma olhadinha na segunda dobra. Está aí. Destaques dessa semana, análise internacional, a crise com a empresa Evergrande, gigante chinesa do mercado imobiliário, que deu sinais aí de uma crise muito grave e despertou o temor da burguesia mundial, da burguesia dos países imperialistas, de viver uma nova crise como a de 2008, no mesmo mercado, no mercado imobiliário. A gente já fala sobre isso. Destaque na sessão de cultura, no nosso caderno cultural, a obra de Dante Alighieri, o autor da Divina Comédia, e o Nascimento da Cultura Ocidental. São 700 anos da morte do grande poeta medieval, que definiu, de certa maneira, as bases para a arte e a poesia, como a gente conhece hoje, na virada do desenvolvimento da burguesia como classe, e vamos falar também sobre isso daqui a pouquinho. Bom, voltando para o nosso destaque, vamos ver o editorial dessa semana. Inflação, fome e fora Bolsonaro. Na edição dessa semana, a gente destaca o levantamento feito pela Associação de Indústria de Alimentos, a BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que estimou o aumento em um ano, de agosto do ano passado até agora, do milho, da soja, do café, subindo cerca de 74%, 67%, 63% respectivamente. alta também do preço do açúcar, do trigo e os preços da carne, que simplesmente triplicaram. São dados que podem ser comprovados numa simples ida ao supermercado, qualquer trabalhador está sentindo, está vendo claramente a sua cesta básica diminuir, encolher frente à crescente inflação. O que coloca uma perspectiva urgente, necessária, de luta, de enfrentamento da classe trabalhadora, de todos os oprimidos do país, contra a extrema direita e a direita tradicional, contra o governo Bolsonaro, contra todos os golpistas, uma luta por fora Bolsonaro e todos os golpistas, que precisa se desenvolver, que precisa se ampliar, assumir um caráter amplo e popular para o enfrentamento e a derrota de todos os golpistas. Então, nessa semana aqui, você encontra o editorial destacando o conteúdo importante, a situação econômica. Também nessa edição, a análise em profundidade do problema da inflação. Vamos dar uma olhadinha no destaque. A inflação dispara e, como a gente mencionou, o trabalhador está comendo cada vez menos. Na foto destacada nessa edição, muito interessante, foto que circulou na última semana, mostra um morador de rua buscando carne em meio aos ossos, ao sebo, aos restos descartados pelos supermercados lá no Rio de Janeiro. Cena que mostra o nível do agravamento da situação econômica do país, o nível de profunda crise em que estamos mergulhados e aponta para a única perspectiva de sair dessa situação, que é justamente organizar a luta popular sem a direita, sem os golpistas, sem a política de frente ampla dos inimigos da classe trabalhadora, dos aliados do Bolsonaro, daqueles que colocaram o Bolsonaro no poder. Vamos para frente, porque esse é um dos temas da análise dessa semana. Bolsonaro e os partidos da fome. Nós estamos vendo e acompanhando a discussão regular na imprensa do Partido da Causa Operária e, na edição dessa semana, você encontra a análise em cima da colocação que o companheiro Rui Costa Pimenta fez no último sábado, com a discussão dos problemas a partir da aparente guinada da burguesia em torno à direção de Bolsonaro, com a aparição dele na Assembleia Geral da ONU e a promessa de que não vai haver um golpe, tal como foi divulgado na revista Veja. Então, na análise política dessa semana, no jornal Causa Operária, a gente discute esse problema e outras questões fundamentais para o desenvolvimento da luta contra a direita e contra todos os golpistas. Vamos adiante, porque também, em se tratando da luta contra todos os golpistas, nós cobrimos nessa edição com destaque a posição de Ciro Gomes e da esquerda identitária, unidos no ataque contra a campanha contra Lula, presidente, que está aí se desenvolvendo. Nessa semana, Ciro Gomes, que está tentando ser o candidato para dividir os votos da esquerda e dar uma mãozinha na operação da direita, disparou aí contra a declaração do ex-presidente Lula nas redes sociais, chamando-o de negacionista e canalha. Está aí mais uma demonstração de que Ciro é um instrumento da direita e a gente está vendo isso se desenvolver como uma linha auxiliar da operação pela frente ampla, pela terceira via, a operação para dar uma saída para que os golpistas, para que a burguesia consiga recompor o regime político à sua maneira, de acordo com seus interesses, buscando maior estabilidade. Isso também e outros problemas, como os que se desenrolam em torno às prévias do PSDB e a discussão de quem será, finalmente, o candidato da terceira via, se encontra nessa edição. Também nessa edição, vamos passar para a página 8. Lá nós temos aí um manifesto que está sendo divulgado pelo Partido da Causa Operária, Fora os Inimigos dos Trabalhadores dos Atos da Esquerda. Manifesto que está recebendo, ainda nesse momento, diversas assinaturas de organizações e militantes da luta contra o golpe, sindicalistas, ativistas do movimento popular e, inclusive, organizações políticas de escala nacional, como o PCPB, que assina junto conosco esse documento que está sendo distribuído, será distribuído nas manifestações do dia 2 de outubro e também está aí à disposição na página do Diário Causa Operária, se acessa lá, causoperaria.org.br e também estamos aí fazendo um chamado à união de toda a esquerda contra a política, contra a participação da direita nas manifestações, a tentativa de liquidar o movimento popular de luta pelo Fora Bolsonaro. Então, está aí o destaque também da posição do partido diante dos acontecimentos, diante da situação política nacional, um chamado a lutar contra a frente ampla, contra a infiltração dos inimigos, dos trabalhadores nos atos da esquerda. Vamos para o segundo caderno. Jornal Causa Operária, em três cadernos. No seu segundo caderno, destaque para a situação internacional, o caso Evergrande, que desperta na burguesia mundial o medo de um novo 2008. Interessante destacar que a gigante do mercado imobiliário chinês, entrelaçada com todo o mercado mundial, com todo o mercado financeiro, está afundando com mais de 300 bilhões de dólares em dívidas e no seu declínio, ameaça aí, como já aconteceu em 2008, arrastar para o buraco todo um setor do mercado financeiro que pode desmoronar mais uma vez como um castelo de cartas e isso realmente desperta o terror, o medo da burguesia de ter que enfrentar uma crise tão profunda como a que se abriu em 2008 e que deixou exposto e evidente o caráter irremediável, incontornável da profunda crise histórica do capitalismo que encontrou aí, na época do imperialismo em que vivemos, um esgotamento completo, um beco sem saída para a humanidade sob as botas da burguesia mundial. Então, a análise desse problema da situação econômica e política internacional você encontra no segundo caderno dessa edição. Também no segundo caderno, dedicado à situação internacional, uma análise das eleições alemãs, mostrando que, apesar da vitória social-democrata, a direita conquistou aí 54% do parlamento alemão. Então, os detalhes, a análise dos números e o balanço desses acontecimentos políticos que podem mudar o rumo da situação interna na Europa a partir do grande peso que a Alemanha tem dentro da União Europeia. Vamos para frente, que no caderno, no segundo caderno, nós temos também a denúncia da política do PSDB, a sua vítima contumaz, que é o povo negro trabalhador, como a gente vê na ação repressiva da polícia militar do governo João Dória em São Paulo e destacamos aqui na denúncia promovida pelo coletivo de negros do Partido da Causa Operária, João Cândido. Então, você confere na página dedicada as posições dos coletivos do Partido da Causa Operária, do coletivo de negros, do coletivo de mulheres, da juventude, do movimento popular, semanalmente, os principais problemas em questão, os principais aspectos políticos e teóricos da luta dos coletivos, da luta dos negros, da juventude e das mulheres. Isso aí, vamos adiante, porque o jornal Causa Operária tem três cadernos e o caderno C é o nosso caderno cultural. Destaque da semana, como eu mencionei, os 700 anos da morte de Dante Alighieri e o nascimento da cultura ocidental. Então, nesse artigo especial, dedicado a analisar o importantíssimo papel da obra de Dante Alighieri, que, com a sua divina comédia, marcou aí um ponto de ruptura, um destaque, a partir da época da poesia medieval, para o desenvolvimento da literatura, da poesia, nos rumos em que ela se transforma num fenômeno mais popular, num fenômeno mais amplo, num fenômeno dirigido àquele momento pela burguesia nascente. Destacamos também, nesse artigo, que Dante era um dos escritores, um dos poetas favoritos de ninguém menos que Karl Marx, que cita seus versos inúmeras vezes ao longo de toda a sua obra. Tanto ele quanto Engels, profundamente conhecedores dessa poesia, conhecedores com uma cultura elevadíssima, incomparável e que tão bem se apropriaram dos versos, das ideias expostas por Dante, 700 anos atrás, e incorporadas à sua literatura. Então, vai o comentário também sobre isso daí, nessa edição do Caderno Cultural. Nessa semana, também no Caderno Cultural, nós temos aí a nossa página dedicada aos problemas da teoria revolucionária, aos problemas do marxismo. Na edição dessa semana, Formação Política para a Ação Política. Uma exposição dos motivos pelos quais o Partido da Causa Operária se empenha e lançou recentemente o seu programa de formação política e teórica marxista, com o início agora das aulas da Escola Marxista, com o curso O que é o Socialismo. Então, na edição dessa semana, a gente faz uma exposição, a partir do que foi apresentado na última semana, no evento especial aqui na Causa Operária TV, do lançamento do programa de formação marxista do Partido da Causa Operária. Então, temos aqui uma exposição detalhada dos motivos pelos quais nós estamos dedicando enormes recursos e energia para mobilizar aí 4 mil pessoas em torno dos cursos da Escola Marxista, nossos objetivos, a importância da discussão teórica para a luta política dos dias de hoje contra o oportunismo deslavado da esquerda pequeno-burguesa, da esquerda reformista, parlamentar, que arrasta o movimento para um buraco, nesse momento aqui, pelo seu empirismo, pelo seu pragmatismo, pelo seu oportunismo que se coloca a reboque da burguesia. Sem teoria revolucionária, não há movimento revolucionário e, nessa edição, a gente demonstra por que com todos os argumentos. Também nessa edição, em História, também no nosso caderno cultural, nós iniciamos, há duas edições, uma série, o PCO e a luta contra o golpe. O golpe de 2016, dado aí com o impeachment de Dilma Rousseff, foi precedido de toda uma discussão, de toda uma série de acontecimentos que remontam ao início do julgamento do Mensalão, lá para 2012. E, no jornal Causa Operária, todas as semanas a gente está resgatando aquilo que o nosso partido disse, à medida em que se pôde constatar que passamos a denunciar com veemência o golpe de Estado, analisando todo o problema, toda a mudança na política da burguesia, a partir da sua crise, a partir da sua decomposição, do enfraquecimento dos seus partidos. Nessa edição aqui, tratamos de expor as posições, a análise, a crítica que o nosso partido fazia, as posições da esquerda pequeno-burguesa, que, à época, em pleno 2013, negavam a reconhecer a possibilidade de um golpe de Estado, coisa que viria a se consumar, coisa que foi ficando cada vez mais evidente. Então, nessa edição, tratamos aqui do período em que ainda era preciso explicar que havia um golpe de Estado em movimento. E você acompanha todas as semanas, na edição do Caderno Cultural, do jornal Causa Operária, a continuação dessa série, que vai trazer, além de artigos históricos do partido, a análise, a discussão, a retrospectiva, o balanço desses anos todos de golpe de Estado, coisa necessária para compreender os rumos da situação política, para poder avançar no enfrentamento contra a direita e todos os golpistas. Para a gente encerrar, a última página do Caderno Cultural está dedicada a Álvares de Azevedo, o amor e a morte da sua poesia, artigo especial, uma série de artigos que a gente passou a publicar a partir dos 190 anos da morte do autor. Então, você encontra no nosso Caderno Cultural, vou destacar aqui para vocês, Caderno Cultural dessa edição, 190 anos do nascimento de Álvares de Azevedo, artigo exclusivo, detalhando aí, aprofundando toda uma análise da sua literatura, aquele que foi considerado, do ponto de vista marxista, o poeta político do ultra-romantismo baironiano, daquela poesia do século XIX no nosso país. Então, no destaque, você acompanha, então, a série que conclui na próxima edição. E nos vemos, então, na próxima edição, aqui no seu guia de leitura, chamando você a assinar o Jornal Caos Operária, jornalcaosoperária.com.br, faça já a sua assinatura digital, tenha acesso a todo o conteúdo do nosso semanário impresso e você também pode ter acesso a todo o nosso acervo, está sendo aí gradualmente publicado, são mais de 43 anos do nosso semanário nacional, operário e socialista. E aí você pode conferir as capas de todas as edições anteriores e, gradualmente, o acesso a todo o conteúdo do jornal, tal como ele foi impresso na época. Com mais de 43 anos de jornal, você pode fazer a sua assinatura mensal, semestral ou anual por apenas R$ 199,00, assinatura anual, lá em jornalcaosoperária.com.br, faça a sua assinatura, tenha acesso ao conteúdo do mais antigo e tradicional semanário da imprensa operária do nosso país. E lembrando que, em breve, você também poderá receber em casa a sua edição impressa de Caos Operária. É isso aí, nos vemos no nosso próximo programa, nos vemos na próxima edição.